Olá pessoal você tá chegando agora que serve nossa nova basezinha aqui ó para uso em viaturas trator caminhão você parafusa né fica será no caminhão na estrutura metálica ônibus etc e aqui você liga sua antena móvel o px opy dual band que fabricamos né e aqui você entra com cabo e com isso você pode operar normalmente né ou se você vai usar para uso fixo se fixa uma uma haste aqui do comprimento da antena aqui você tem uma antena dipolo de meia-onda muito legal vendemos bastante isso aqui ó é uma espessura de 3 milímetros aqui tudo em alumínio aqui tá com uma camada de plástico ainda para fuso de aço inox e um duplo conector UHF muito legal aqui a sacada da engenharia da nossa empresa aqui um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil aí vamos vender nesse formato né ó o anúncio né e vamos ter o anúncio com esse formato também infelizmente aqui no Brasil né às vezes o cara vê o vídeo lá o anúncio dessa peça que é mais barata e quer receber uma dessa essa peça que é mais cara ainda fala que foi enganada ainda meu Deus do céu mas faz parte né infelizmente a gente tem que conviver com isso aqui é Brasil né infelizmente é assim então aqui nossa base de alumínio muito legal né gerando empregos aqui no Brasil e vamos vender assim também né caso você adquire o conector de outro local aí tá mesmo a base aqui e vamos vender esse outro comprimento aqui com N tipos de cabo é tamanhos diferentes ó tá vendo que legal aqui ó aqui é um conector HF né e aqui vai um conector ó 90 graus aqui aí você rosqueia sua antena dual band aqui o PX ou PZ aqui você pode ligar diretamente na viatura né no ônibus no caminhão o trator ou fixar na parede e a conexão um arame aqui do comprimento da vareta né você tem uma antena de polo aqui e vamos fornecer também conector N macho N fêmea UHF macho UHF fêmea BNC TNC SMA tudo macho e fêmea bom e aqui é a nossa antena de polo ó dispensa comentários né deixa eu ver se dá pra focar legal aqui aí ó nossa antena de polo né ó produto nacional gerando empregos aqui no Brasil aqui nossa antena de polo é um produto muito bacana aqui tá somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil tá vamos vender também com o kit basta solicitar aqui deseja tá vendo a nossa outra antena aqui ó e tem uma outra que você achar aqui essa outra base tipo de base aqui ó tá então temos soluções para todos os rádios aqui PX, PY, VHF, UHF e Dual Band tá e para uso profissional caso seja uma frequência só e vamos vender o kit aqui com 3 metros, 5 metros, 6 metros, 10 metros de cabo depende da sua necessidade você pode fazer encomenda aqui meu muito obrigado por ver nossos vídeos um abraço aí até a próxima e você esquece que nosso canal que deixar seus comentários hein valeu aí muito obrigado E aí 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 Música 与你截牙截成霜 乃是花蝶欲为你身旁 弹端琴弦素不够理伤 望穿秋水看不过期望 岁月能回待不曾忧伤 白雪苍茫盖不住惆怅 怨上骨肉飞逝的时光 无奈岁月花笔一如霜 但秋千里与你共产权 天涯海角我都不能忘 你的脚步流浪在天涯 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 是你让我响一响断肠 你的脚步流浪在天涯 我的思念随不到远方 很多今生不难 与你戒啊戒肯爽 来世话也因为你身旁 你的脚步流浪在天涯 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 冲击沉了霜 是你让我响一响断肠 你的脚步流浪在天涯 我的思念随你到远方 如果今生不难 与你戒啊戒肠霜 乃世话也因为你身旁 乃世话也因为你身旁 你并不难 最后一恍断肠 我生不难 你将来 一些对白痴 我生不难 你全定 这一家对白痴 是我 irgendwie 你现在毕竟 我生不得了 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 A CIDADE NO BRASIL